Mais de 400 cavalos e uma centena de expositores marcaram presença na primeira-feira do Cavalo de Ponte Lima. A iniciativa foi organizada pela Autarquia Limiana, pela Associação Empresarial Ponte Lima, também pela Escola Superior Agrária de Ponte Lima e pelo Centro Equestre. A tradição equestre da região foi a maior motivação na criação do maior certame do género realizado no Norte de Portugal. Portanto, o que nós pretendemos, de facto, é, uma vez que Ponte Lima tem muitos aficionados no cavalo de há muitos anos, entendemos, uma vez que desenvolvemos ao nível de 200 sequestres, de facto, uma cultura virada para o cavalo de ensino, para o cavalo lusitano, era sonho de todos os aficionados, de alguma maneira, criámos uma primeira feira, uma feira de cavalo lusitano, virada para o ensino, para as várias modalidades do ensino equestre, da arte equestre. A feira foi um verdadeiro sucesso. Ponte Lima conseguiu reunir as cudelarias, ou seja, os maiores criadores de cavalo lusitano do país. A iniciativa é para continuar e traça já objetivos claros. Ponte Lima quer ter a melhor feira do género em Portugal e ser igualmente uma referência internacional. Portanto, há aqui um investimento muito grande, a infraestrutura é fabulosa, como o começado, a um investimento público grande e a ideia é, de facto, continuarmos com esta feira. Aliás, vamos fazer vários eventos durante o ano. No próximo mês já vamos ter aqui um evento grande de saltos e a ideia é criarmos aqui um centro de excelência, digamos assim, do cavalo na região norte, Ponte Lima, pelas suas acessibilidades. A localização geográfica bem perto da vizinha Galiza permite ser uma mais-valia. Aliás, durante os dias da feira, os hotéis de Ponte Lima lutaram, ao ponto dos visitantes e operadores terem de procurar alojamento nos concelhos vizinhos. A feira é importante não só para Ponte Lima, como para a região. Nós e tudo o que está à nossa volta, e mesmo aqui o Vale Lima pode ter um reflexo positivo em termos de desenvolvimento económico, desenvolvimento do mundo rural. A Expo Lima, local onde decorreu a Feira do Cavalo, foi um investimento de 4 milhões de euros e inclui um mercado e feira de gado que já funciona desde setembro de 2006.